Pirate niggas que cê põe de cera, só pega geral Na missão do mal, a voar e o areal Pirate niggas que cê põe de cera, só pega geral Na missão do mal, a voar e o areal Esperança final Aí geraldo, onde onde é a missão? Cariçal, capo, bala, com esperança final, manalera Liderou porque é pra geral do lado bem, mané Sabe que é a missão de virar de liga, né? Pirate niggas que cê põe de cera, só pega geral Na missão do mal, a voar e o areal Na missão do mal, a voar e o areal Pirate niggas que cê põe de cera, só pega geral Pra missão do mal, a voar e o aneão Pira que liga que se é pãe de espera, só pega geral Paga, esperança final Pra missão do mal, a voar e o aneão Paga, esperança final Pra missão do mal, a voar e o aneão Paga, esperança final Paga, esperança final Paga, esperança final Paga, esperança final Pra missão do mal, a voar e o areal Pira-te-niga que cê põe-de-seira com a brega geral Pra missão do mal, a voar e o areal Pira-te-niga que cê põe-de-seira com a brega geral Pra missão do mal, a voar e o areal Pira-te-niga que cê põe-de-seira com a brega geral Pra missão do mal, a voar e o areal Pira-te-niga que cê põe-de-seira com a brega geral Pra missão do mal, a voar e o areal Paga, esperança final Pra missão do mal, a voar e o areal Paga, esperança final Pra missão do mal, a voar e o aneão Vira que ninguém vai quiser fazer essa pedra geral Pra missão do mal, a voar e o aneão Vira que ninguém vai quiser fazer essa pedra geral Pra missão do mal, a voar e o aneão Vira que ninguém vai fazer essa pedra geral Vira que ninguém vai fazer essa pedra geral